Olá pessoal, estamos com o Scania 440 motor E com o nosso amigo Rogério Isso Olha ele aí, é o cara Bom dia para todos aí, agradecer pelo convite do homem aqui Vimos lá de Vitória da Conquista Para vir resolver a situação do bloco do Scania 440 Que está vazando muita água na face E devido a essa situação, acaba que o motor começa a sumir água E aí começa a aquecer, né? E se não ficar atento, acaba perdendo o motor Então é para isso que a gente veio aqui, para resolver esse problema E ele ficar livre disso aí uma vez por todas, né? Deixa o seu número aí para a galera que está em contato aí O número do Zap Zap é 77991972909 Pronto, estamos precisando de retífica aí Problema igual a esse aqui Aqui na Bahia, sinceramente Só com esse homem que faz esse serviço aí Bem feito Estou mostrando para você como está o bloco antes Nosso problema que está vendo aqui Na face do bloco E na vedação das camisas Olha o estado que está aí, olha Depois que o homem fizer aí Vocês vão ficar admirada Imagine, fazer um serviço desse Você não vai comprar outro bloco Muitas pessoas compram outro bloco O homem recupera Você vai ter uma economia estrandosa E o interessante, você não precisa nem tirar o motor do lugar Apesar como o nosso motor aqui estava fora Mas não precisa tirar ele do lugar não No lugar mesmo ele faz Ele tem a equipe dele Você pode levar até o seu caminhão lá Ele tira o cabeçote Tira o cárter Pronto Tira os pistões, camisa Faz tudo no lugar E bota tudo dentro do padrão Certo? Esse é o homem Aqui é o nosso primeiro vídeo Antes E depois a gente vai fazer um vídeo depois Depois o motor montado E depois você vai ver o motor funcionando Tudo certinho aí Tá ok? A todo o canal aí Quem viu esse vídeo Curte, dê um like Se inscreve no canal Se estiver precisando da situação Procure o amigo aí Que vai dar tudo certo Um abraço Até a próxima quantidade do vídeo aí Se Deus quiser aí Todo o canal Estamos aí Finalizando aí Nosso amigo Rogério Da recuperadora Santana aí Aí é pra ficar no grau aí Pronto Vai ficar no jeito aí Tá recuperando tudo certinho aí Ó Ó Vai ficar no jeito aí Tá vendo? Cima do bloco aí Beleza? Tá andando andamento aí Daqui a pouco Vamos fazer mais vídeo Pra você aí O canal Estamos aí Ó o bloco do Scania aí Ó O homem terminou Ficou zero Tá de perto pra vocês Esse você viu antes E agora ou depois Certo? Filé da Bahia Como se diz aqui Ó Ó Aí agora é botar as camisas Fazer projeção Certo? Aí vai dar tudo certo aí Beleza? Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser meus amigos Que agora é Lavar o bloco aí Todinho Pra ver como tá sujo E fazer as projeções Da camisa E começar a montar aí Beleza? Tchau